Você já ouviu falar em pontos de cultura? São projetos socioculturais apoiados pelo governo federal e implementados nas comunidades por grupos, entidades ou pelo próprio artista. Além de todos os estados brasileiros, três países da Europa já contam com essa iniciativa, uma oportunidade para aproximar outros povos das nossas tradições. Os ritmos e cantos da cultura afro-brasileira estão vivos no trabalho do mestre Pinguim. Ele coordena esse centro que oferece aulas de capoeira, percussão e dança. Esse espaço aqui é um espaço que eu estou trabalhando com quem? Com professores, com formadores. Então, para eles levarem isso para a escola. Ano passado, o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras do mestre Pinguim se tornou mais um dos 4 mil pontos de cultura reconhecidos pelo Ministério da Cidadania. Todo ponto de cultura pode receber o apoio institucional do governo. O reconhecimento desse tipo de espaço como ponto de cultura não traz nenhum benefício financeiro imediato, mas funciona como uma espécie de chancela do governo federal de que o trabalho desenvolvido é importante para a difusão da cultura brasileira. Esses novos pontos querem o reconhecimento do Ministério da Cidadania porque isso, na região que eles desempenham as atividades culturais, é uma forma de credenciamento para mostrar que ele atua de forma correta na execução de atividades culturais. Brasileiros que moram no exterior também podem difundir a cultura nacional lá fora. Três países da Europa, Bélgica, Espanha e Rússia, também contam com pontos de cultura. Eles exercem dois papéis fundamentais. O primeiro é levar a cultura nacional para fora, possibilitando que outros povos conheçam as nossas nuances. E o segundo enfoque é quanto aos nossos brasileiros que lá estão, que se aproximam do nosso país e conseguem conviver com a nossa cultura mesmo fora do Brasil.